Oi, negas, tudo bem? De hoje vai ser vídeo de comprinhas que eu sei que vocês amam, então, por favor, já deixa o like aí pra mim, tá bom? Já no comecinho do vídeo mesmo, pra já engajar, já colocar pra lascar, entendeu? E é isso, mostrando o meu lado consumista, que eu sei que vocês gostam, mas dessa vez foi mais coisa de casa, vocês vão ver. Eu estou com essa jaqueta, gente, que eu não sei nem pra onde que eu vou, porque está, tipo, 28 graus eu estou com essa jaqueta aqui, porque eu achei que ela era vibes, entendeu? Que ela ia combinar com o vídeo, mas daqui a pouco eu tiro. É só pra fazer um charme mesmo, inclusive, eu estou de shorts, ó, a nega tá como, né? Vou mostrar primeiro as coisinhas de casa, mas tem também roupa, topa pro B, então, aguardem, fica aí e vai acompanhando, tá? Gente, eu fiz uma comprona, olha isso aqui, comprona na Riachuelo, na verdade não foi muita coisa, porque a sacola foi grande, né, aí assusta, mas eu fui lá no dia 2 de abril e estava muita coisa na promoção. E aí eu peguei uma roupa de cama, ó, um conjuntinho de cama, rosinha, porque, entendeu? Eu gosto, gente, eu tenho essa vibe Patrícia dentro de mim, entendeu? Essa vibe Patricinha. Eu peguei esse aqui, ele estava de 170, é, 170 por 100, tá? Aí eu peguei ele, o negócio do travesseiro, né, dos dois travesseiros e o lençol, não tem aquela, aquele que é enrugadinho, sabe, pro colchão? Mas eu achei que compensou, eu achei muito lindo, na verdade, e aí eu quis pegar, porque eu amo essas cores, assim, no meu quarto, é tudo nessa cor, né, a decoração, então eu gosto. Aí eu também peguei essa mantinha, que eu sou a doida na manta e também na paleta, entendeu? Gente, eu sou apaixonada por essas coisas. É, quando eu me mudei, vocês sabem, né, que eu queria deixar tudo rosa. Elas, né, que não estavam assim nessa vibe, mas tudo até agora foi rosa. Mas olha essa mantinha, gente. A de solteiro estava 50 reais. Essa aqui, ela é queen. Ela foi 70, ó, na promoção. De 100 reais por 70. Achei que ela super compensou também, ó. E ela é linda, gente, aí fala sério, ó. Linda, linda, linda. Eu amo mantinha. Aí lá eu peguei toalha. Por que que eu peguei toalha? Porque tinha uma plaquinha que falava que se você pegasse uma toalha de banho e uma de rosto, a de rosto saia com os 50% de desconto. Aí eu peguei duas de banho. Elas são fininhas, tá? Não é aquela toalha grossa, não. Ó, peguei uma de banho cinza. Cinzinha. Foi 29, ó. Fui na Riachuelo do Shopping Tietê. Peguei uma rosinha também, mas eu me arrependi. Deve ter pego escura. Porque como eu pinto meu cabelo de preto, eu mancho as minhas toalhas tudo, sabe? E aí, ó, foi 29 também. Coalha de rosto azul marinho. Que eu não tenho essa cor. E aí ela foi R$19,90, só que saiu por R$9,95, gente. Essa aqui. E essa aqui foi R$12,00 e pouco. R$12,90. Ela saiu por R$6,45. Tá? Só que eu me arrependi, eu deveria ter pego escura. Porque, né? Quando a gente vai lavar o rosto de maquiagem, a gente já sabe, né? Babado. Aí eu passei na Americana. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Comprei talher, que eu tava precisando. Comprei o mais básico que tinha, gente. Esse aqui da Tramontina. Ele foi R$22,00. Vem 12 peças. Quatro negocinhos de quadra, né? Comprei, tava precisando. Ovinho de Páscoa. O Bernardo, que era o único que tinha lá, como já tinha passado a Páscoa, né? Aí eu achei esse aqui perdido, da Patrulha Canina. E ele vem com tatuagem. Acho que ele vai gostar, porque ele fica brisando nas minhas tatuas. Foi R$10,00, gente, esse ovinho. Peguei esses tapoerzinhos aqui, ó. Dessas coloridas assim, com a tampinha dessa cor. Tava baratinho também, gente. É porque a notinha não tá aqui. R$19,00. Truppotes. R$19,00. Quase R$5,00 cada pote. Mas eu gosto desses potinhos, sabe? Pra guardar feijão. Enfim, agora que eu tô no MyStreet, né? MyStreet naquelas, né? Porque eu bem peguei uma batata Pringles pra mim. Gente, eu gostei muito dessa batata aqui, ó. Ela é do... É uma edição especial, né? Ela tava R$8,00. Isso aqui. Ela é muito gostosa. E aí eu peguei também dois livros pra minha coleção. Eu peguei do Thiago Negro, né? Que é o do mil ao milhão. Sem cortar o cafezinho. No Brasil Influencer teve uma palestra dele. Eu acho ele um cara super inteligente, assim. Então, eu gosto. Conteúdo dele, né? E eu quis comprar o livro pra ler. E esse aqui, gente, quando eu viajei pro Ceará, lá em Geri, a moça da recepção da pousada, ela tava lendo esse aqui. Ela me indicou, falou que era super bom. Ele tava R$20,00. Esse aqui foi R$29,00. Eu comprei. Não fiz pra coleção, mas eu nem abri, porque eu nem vou ler agora. Porque eu tô vendo um outro. Na Americanas, eu comprei esse caderninho aqui também, ó. Tava R$13,00. Que é um caderninho normal. É de uma matéria com 80 folhas. Ele tem folhinha assim, mas com uns detalhezinhos, tá vendo? Tem adesivo. Ó, aqui tem que ser marcado, dia e semana. E os detalhezinhos da folha são esses, tá vendo? Ah, eu achei bem bonitinha. E aí eu quis pegar. Peguei esse aqui, achei a cor dele bonita também. Fui na Daiso, mas... Deixa eu ir buscar o Bernardo, que eu já mostro, porque eu tô com medo dele chegar. Vou tirar essa jaqueta, né? Porque senão vão achar que eu sou doida. Não, aí é toda uma arrumação, gente. Eu vou tirar essa jaqueta. E vou colocar uma camiseta. Vai ficar mais... Inclusive, essa camiseta eu comprei, gente. Vou lá buscar o neném. E já volto. Voltei! Agora vai ter um pouquinho mais de barulho do Bezinho. Ai, deixa eu tirar esse aqui daqui. Um pouquinho mais de barulho do Bezinho, porque ele chegou. Mas, tudo bem, né? Vamos continuar, que vocês já são de casa, entendeu? Já estão acostumadas. Daiso. Só fui lá pra comprar, na verdade, isso aqui, ó. Que é um cestinho de roupa. Você pode colocar brinquedo também, enfim. Esse negocinho, ele é bem baratinho, é R$9,00. O Bernardo tinha uma azul, né? Mas ele rasgou. Ó. É pra eu deixar lá no quartinho dele, pra colocar a roupa suja. Tinha um lá do Tall Story, só que era menor, e tava R$30,00. Eu falei, ah... Ah não, Tall Story. Aí, gente, eu peguei isso aqui, ó. Que é... Rashi, né? R$9,00 também. Ai, eu achei muito lindo. Ai, eu peguei, porque eu peço muita comida japonesa, e eu queria ter os meus. Deixa eu ver. Eu acho que é. Preciso deixar, tipo, apoiado, assim, né? Enfim, gente, ó. Tinha uma graça. Ai, o que vocês acharam? E eu pego... Gente, eu pego... Nossa, eu pego super estranho, né? Mas eu consigo comer sem o negocinho, ó. Eu pego, tipo assim... Entendeu? Tipo assim, ó. Por exemplo. Entendeu? Peguei isso aqui, ó. R$10,99. Que é pra colocar os documentos do B. Uma pastinha. Normal, basiquinha. Só pra colocar uns documentos dele. Pra ficar mais organizado, sabe? Eu também vi umas comidinhas lá, né? Japonesas e tal, assim, asiáticas. Só que... Eu não vi nada de mais, assim, eu acabei não pegando. Na Pernambucana, eu peguei cueca do Bezinho, gente. Porque o Bezinho está... Entendeu? Começando esse fraude, aí ele não tinha cueca. Ele tinha uma cuequinha. Ai, eu fui comprar cueca pra ele, gente. Olha que bonitinho. Tá escrito Brooklyn. Paris, eu acho. Não, cinco. Foi R$30,00. Essas cuequinhas aqui. Lá na Pernambucana, foi lá que eu comprei o meu tapete, né? Que eu tenho na sala. É... Foi lá também que eu comprei essa cortina aqui. A minha cortina da sala também. Então, eu gosto das coisas das coisas de casa que tem lá. E elas são mais em conta. Eu comprei esse tapete pra deixar aqui no meu quarto. Aqui, tipo, no pé da minha cama, sabe? Ele é bem parecido com o que eu tenho na sala. E aí, eu comprei ele pra deixar aqui. Nossa, gente, que cheiro forte. Nossa, olha! Eu acho que essa loja aqui tem na R$25,00, gente. Não tem? Uma loja dessa? Rodovia Raposo Travales. Enfim. Ó, é um tapetinho de R$50,00 por R$80,00. Ele é pequenininho, mas ele, tipo assim, não é tapete de porta, por exemplo. Pelo menos ele é maior que a minha porta aqui. Não dá pra deixar lá fora, sabe? Então, eu vou deixar aqui no pé da minha cama. R$39,99. Vocês acharam? E aí, lá, gente, eu aproveitei e comprei uma coisa que eu não queria comprar há muito tempo. Só que no Impulso, eu acabei comprando lá. Na internet é mais barato. Já aviso vocês. Eu paguei R$130,00 também, sem fazer suspense. Foi R$130,00, mas eu vi na internet por R$100,00, tá? Que é o mixer. Esse aqui é da Britânia. Ele é assim, ó. Vem essa parte, né? Como se fosse liquidificador. Vem a tampinha também, ó. Se você quiser guardar. Eu quis pegar assim, gente, porque eu tenho liquidificador, eu tenho batedeira, só que é muito grande e fica lá em cima no armário e eu fico morrendo de preguiça de pegar. Olha assim, ó. Tá vendo? Vou ligar aqui na tomada pra vocês verem. Esse era o último que tinha lá, gente. Mas eu besta quis pegar. Ainda a menina do caixa me conhecia, acredita? Não, e detalhe, na hora de ir embora, a outra menina deixou o negocinho que apita, gente, dentro da caixa desse negócio. Aí na hora que eu fui passar, o negócio não começou a apitar? Que vergonha. Ó, liguei na tomada. Poxa, mas não fica. Ah, tem que ficar segurando, né? Entendi. Pega assim, ó, e faz. E aí foi R$130,00. Mas na internet vocês acham mais barato. Eu fiz uma comprinha no site da Lacoste, que foi um tênizinho pro B pra ele usar no aniversário dele. Fala até meio pesado, porque eu, enfim, né, já tirei as coisas e tudo mais. Mas, gente, ó, olha o tênizinho. Ele foi R$400,00, R$400,00 e pouco. Bem bonitinho. Ele também R$25,00. E eu achei ele uma graça. O Bernardo acabou nem usando. Gente, dá só pra eu comprar pra o Bernardo usar na festinha dele, ele não usou nenhuma. Esse adesivo aqui, ó. E ele é assim. Achei a coisa mais fofa do mundo. Olha a sola dele, que lindo. E aí, eu também aproveitei e peguei essa camiseta aqui pra mim, que ela tava na promoção, ela tava R$180,00. Só que eu... Só tinha esse tamanho. Eu acho que foi um tamanho meio grande que eu peguei, ó. É que ela... As camisetas da Lacoste ficam mais largas, né? Não fica aquela coisa apertada. Ó. Mas eu peguei nesse azul. Eu gosto bastante de usar essa cor aqui, esse tom de azul. Acho que fica bonito. Tamanho R$40,00. Então, ó... E aí, isso aqui eu comprei no site mesmo da Lacoste. Na Renner, gente. Foi na Renner? Foi. Não posso na Renner, que eu sempre trago alguma coisa pro Bernardo, né? Aí eu comprei esse conjuntinho aqui, ó. Foi R$140,00. Eu achei ele bem bonitinho. Ele não tem touca. E, ó... Ele é bem quentinho, tá vendo? Peguei no tamanho 4. E, ó... Eu achei ele bem bonitinho. O moletonzinho e a calça moletom. Foi R$140,00 os dois. Achei bem bonito, ó. Peguei tamanho 4. Também peguei, lá na Renner, um moletom da Patrulha Canina. Deixa eu ir pegar que eu lembrei agora. Que lindo, gente. Que lindo, lindo, lindo. Foi R$90,00 esse aqui. Achei muito lindo. Ele é tamanho 3, mas ele é grande, sabe? Ó. Tá vendo? Mede! Não dá muita diferença, mas na manga. E aí eu peguei. Acho que ele vai conseguir usar agora no frio. Bota a mão de pera! Bota a mão de pera! Hã? E aí, gente? Ontem eu fui na Lupa, né? Já vou aproveitar pra almoçar aqui pra vocês. Eu comprei uma leg, hein? Estava na promoção. Porque, assim, são já uns meses, né? Sem receber roupinhas da Shein. E eu tô fazendo academia e tal. E aí, olha só. A leg que eu peguei lá. Olhando assim, você fala, meu, isso não te serviu nem ferrando, Andressa, mas ela me serviu até pra eu ver ela lá no Insta com vocês. Inclusive, se você não me segue no Insta, me segue lá, porque a maioria dessas coisas aqui vocês já viram lá nos stories, tá? Vocês conseguem me acompanhar em tempo real? Cem reais, tal. Tem uns detalhes, sabe? Eu achei que ela ficou bonita no corpo. E, ó. Atrás como que ela é, tá vendo? Ela ficou bem bonita. Aqui tem um negócio que, tipo, comprime, assim, a barriga. E aqui tem isso. Então, ela não fica caindo, sabe? Ela é P, mas ela ficou boa. Não achei transparente também. Ficou bem tranquilo pra usar. E também uma cuequinha pro B, da Lupo. Só que isso aqui ele vai usar mais pra frente, né? Prontinho, gente. Box. Achei uma graça. Foi 35. E foi isso, negas. Essas foram as comprinhas. Eu sei que vocês gostam bastante de vídeo assim. Eu também amo assistir vídeo de comprinhas, então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ainda não deixou o like? Deixa, por favor. Comenta alguma coisa aqui. Eu sempre tô de olho nos comentários. Por mais que eu não responda, eu sempre leio. Eu vou começar a responder aqui, gente. É tanta coisa pra uma pessoa só fazer. Eu gravei o vídeo todo com o negócio assim e vocês nem me avisaram. Dá atenção nos comentários, tá bom? Pode comentar aqui. Se eu não der coração, eu vou responder, tá? Eu sei que eu peco muito nisso de comentários porque eu fico focando muito no direct de conversar, tipo assim, ali na hora, sabe? Com vocês, de responder vocês assim. Só que eu tenho que dar atenção nos comentários, então não é por mal, tá bom que eu faço. Pode comentar aí que eu tô de olho, eu vejo tudo. Inclusive, quando vem me xingar, eu também vejo, tá? Então, presta atenção quando vem perguntar, tipo, ai, mas ela não tava com fulano? Beijo tudo, gente. Eu vejo os babados, tudo, viu? Isso, me segue lá no Insta. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!